Olá, eu sou Inês Gaspar do Sexto B. O livro que eu vou ler para o Conta-me-Conta me chama-se O Príncipe Perfeito, de Sara Monteiro e Ilustrações de Maria João Lopes, da Editora Ambar. O rei e a rainha consultaram-se. Ambos sabiam que um momento tinha chegado. A rainha foi então buscar uma caixa de madeira que tinha sido de sua mãe e mandaram chamar o príncipe. Vai ser preciso que aprendas o teu ofício, meu filho, disse-lhe a rainha. E para isso é necessário que comece desde já. Precisa-te manter ao corrente do que se passa. Saberes o que aconteceu no teu reino antes de nasceres e mesmo muito antes de eu e o teu pai termos nascido. É necessário que conheças o mundo. Não só esta terra onde nós moramos e da qual gostamos tanto, mas também outros países e outra gente. É preciso que conheças e aprendas a ler as estrelas, pois muitas vezes encontras nelas respostas às tuas interrogações. Para tal, teu pai escolheu sete sábios que te acompanharão de agora em diante. Mas o mais importante, ninguém te pode ensinar. Tens de aprender sozinho a conhecer os homens e, para isso, não podes fazer outras coisas. Se não estares com eles, precisarás de saber quem são as pessoas com que podes contar. Mais tarde, na nossa ausência, elas saberão que podem contar contigo. Se não fosses príncipe, meu filho, continuou a rainha, não te podíamos este sacrifício, que bem o adivinhamos, penou-se. Mas um príncipe tem um reino às costas, milhares de pessoas que dependem dele e uma missão sagrada, enquanto houver uma só pessoa que viva mal. A tua missão não está completa e não tens o direito de viveres como queres. Não podes fugir mais. Contudo, continuou ainda, para te suavizar o esforço, teu pai e eu decidimos oferecer-te uma coisa. E entregou ao filho a caixa que tinha poesada nos joelhos. O menino abriu-a delicadamente. Dentro estava uma máscara de seda preta com dois atilhos presos. Um de cada lado, o príncipe levou o pano ao rosto e virou-se de costas para que a mãe lhe o atasse. E foi assim que, a partir desse dia, nunca mais ninguém viu o rosto ao príncipe. Aos 18 anos, com a morte dos seus pais, subiu ao trono e, pela primeira vez, a cadeira real foi ocupada por um rei mascarado.